A Guarda Civil de Aparecida de Goiânia conseguiu recuperar quatro dos seis televisores furtados no semeio do setor Buriti Sereno. Outros dois ventiladores também foram recuperados. O crime aconteceu na última quinta-feira, por volta das três e meia da madrugada. Fotos e imagens mostram parte da ação criminosa do suspeito, de 29 anos, que não encontrou dificuldades para praticar o crime. Ele entrou pelo muro, quebrou a janela e entrou nas salas e foi retirando os equipamentos. Retirou as televisões e os dois ventiladores. Os agentes da Guarda Civil receberam uma informação que surpreendeu a todos. A própria esposa do suspeito informou que o marido estaria vendendo televisores usados que ela não sabia da procedência por valores bem abaixo do praticado pelo mercado. Eles então foram até a casa do casal, que fica bem próximo ao semeio, onde encontraram parte dos produtos furtados. Um aparelho de TV, por exemplo, chegou a ser vendido, negociado, por 160 reais. Foi feita a denúncia, o CCO empenhou a equipe de Romu. Tivemos um local, fomos recebidos por ela. E o mesmo, após isso, confirmou o furto e indicou um dos receptadores que havia comprado essa TV no valor de 160 reais. O suspeito do furto já tem passagens pelo mesmo crime e lesão corporal. Já um vizinho também foi preso por receptação. Os agentes encontraram na casa dele um dos televisores furtados. E, inclusive, o autor do furto, vale ressaltar, que é vizinho do semeio, mora duas ruas abaixo. Cometeu furto numa unidade escolar que até mesmo o filho dele pode fazer uso dela.